Já o Ipatinga enfrenta o Pouso Alegre em casa, no estádio João Lamego Neto, Ipatingão. A partida válida pela terceira rodada do Campeonato Mineiro será às três e meia da tarde deste sábado. A Gisele Ferreira conta detalhes, é mais um desafio para o nosso tigre aí, hein, Gisele? Pois é, Nico, é a terceira rodada do Ipatinga, que vai ser neste sábado, às três e meia da tarde, em casa, no estádio Ipatingão, contra o Pouso Alegre. Eu e o Roger, né, gente, vai estar lá acompanhando esse jogo de perto, viu? Até o momento, o Ipatinga não fez bonito, digamos assim, no Campeonato Mineiro. Não tem nenhuma, não foi vitorioso em nenhuma das partidas, inclusive a última, né, acabou tomando uma goleada aí do América. Vamos ver se agora, neste sábado, o Ipatinga traz uma vitória aí para os torcedores que estarão lá acompanhando de perto esse jogo. E olha só, os ingressos já estão disponíveis e são vários pontos de vendas que podem ser conferidos no site do Ipatinga, ipatingaoficial.com.br. A meia entrada é R$ 15,00 e a inteira R$ 30,00. Para os estudantes, será cobrado documento com foto, né, tanto no momento da compra do ticket, quanto também para a entrada no estádio. Lembrando que as bilheterias do estádio Ipatinga estarão abertas amanhã, a partir de 9 horas da manhã, para também quem quiser comprar os ingressos, poder comprar na bilheteria e já ficar ali de uma vez, né, torcendo aí para o Ipatinga. Volto com você. É, eu credenciei lá, mas não vou conseguir não, viu, Gisele? O próximo aí, o próximo que for no sábado, eu vou aí para prestigiar o Tigre. O próximo aí.